Foi um show e ao mesmo tempo uma aula, o ensinamento de pratos e os segredos da cozinha do Mediterrâneo, mas também uma conquista da plateia. E não apenas pelo paladar, mas pela simpatia e carisma do professor, do mestre e inconfundível chefe italiano, Gabriele Marrangoni. Depois vamos ver como fica, porque aqui não podemos esconder nada. Nessa aula show, o objetivo foi fazer uma junção por meio dos sabores das culturas italiana e brasileira e mostrar que uma parceria que começou em 2015 já se consolidou. A aula show na Vectra Store foi promovida pelo curso de gastronomia da Unifil. Trazer o chefe italiano, claro, encantou o público em geral, Mas esse nome já é bem conhecido dos alunos que participam de expedições anuais à Itália para conhecer a terra de Gabriele, os sabores peculiares da região de Abruzzo, além do charme do restaurante do chefe. É verdade a produção de azeite de oliva, de vinho, de queijo típico, tudo produtos artesanais. É impressionante, é uma experiência única, só quem vai mesmo para poder relatar, porque nós somos extremamente bem acolhidos e tem um dia que nós cozinhamos para os italianos lá. Então existe um jantar ítalo-brasileiro que é muito legal, onde a gente leva um pouco dos produtos. A gente consegue fazer esse jantar que é extremamente delicioso. Ao sabor de um bom vinho, 140 pessoas presenciaram o talento de Gabriele Marrangoni, que valorizou as riquezas paranaenses ao criar e fazer ao vivo uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Tudo degustado pelo público na noite em que todos puderam vivenciar um pouco do estilo slow food. Promociona não só produtos de qualidade, mas a filosofia de comer slow. De comer slow significa também de viver em uma cidade slow, de ter uma maneira de viver a vida de uma maneira slow. E valoriza o produtor local, valoriza o produto da época. Então isso que é o forte, você fazer bem feito, fazer diferente, mas com produtos simples. Para quem passou pela experiência pela primeira vez, reações de aprovação e o sinal de que a noite foi um sucesso. Para quem já conhecia a Gabriele Marrangoni, um motivo a mais de admiração. Ele é super simpático, humilde, consegue transmitir muito do conhecimento dele pra gente.